Eu sou a voz da luta pela irmandade Herança preta, te imbalançando de verdade Ilhaê, Olodum e Badal-Vê Salve os filhos de Gandhi Me chama que eu vou As fábricas que a Bahia canta Vem chegando a linha verde e rosa A Lua Mangueira é a energia Abençoe ao nosso senhor do Rompim Tem que respeitar meu tamborim Opa os tambores e felicidade A Lua Mangueira é a perda e rosa na cidade Abençoe ao nosso senhor do Rompim Tem que respeitar meu tamborim Opa os tambores e felicidade A Lua Mangueira é a perda e rosa na cidade A força que vende a Neymar É sangue era secundar Amanhã a pecar O vento sofrou, o destino mudou Na Bahia veio a cortar Olightro, o vencedor e rosa na igreja anzando mogu e tal MAS Marcas dos seus rituais, várias bandeiras Tanto de fé, um grito em prol da liberdade A fé, o povo clamava, a fé, a paz implorava Ofei de uma gainha, mas de poder, pensai no seu chique Oiaia, a minha aliada é tão sonhada Oiaia, ou foi pura ilusão, os negros na rua No dia de folia, desafiando as capitãs Oiaia, a minha aliada é tão sonhada Oiaia, ou foi pura ilusão, os negros na rua No dia de folia, desafiando as capitãs Oiaia, a minha aliada é tão sonhada Terra do encanto, oiaia Tem festa do Lava Feste, devoto do Candomblé Saudando os seus orixás Eu vou A voz da luta pela igualdade Verança preta, te balançando de verdade Filha, aí, coloto e barra o rei Salve os filhos gigantes Vem na pipoca, eu quero ser Abençoe, amor, o senhor do ouvim Venha e respeitar meu tamborim Rupa os tambores, infelicidade A bem-vangueira é verdivosa na cidade Abençoe ao nosso Senhor do bom fim Tem que respeitar meu tamborim Rupa os tambores, infelicidade A bem-vangueira é verdivosa na cidade A força que vem de aleimar É sangue e raça é por causa A bateria, tem que respeitar meu tamborim O vento sofrou, o destino mudou Na Bahia veio a portar Tanto o jejum Yorubá Trazendo os turnos dos seus ancestrais O povo amava as torções virtuais Várias bandeiras, tanto de pé Um tripe em prol da liberdade Ache, o povo clamava Ache, a paz implorava Comprei rogainha Mas de poder Bebara o seu chique Oi, oi-ai-ai Ei, oi-ai-a A tua ali era tão sonhada Oi, oi-ai-ai Foi por aí um céu Os negros na rua Do dia de folia Desafiando as créditos Oi, oi-ai-ai A tua ali era tão sonhada Oi, oi-ai-ai Foi por aí um céu Os negros na rua Do dia de folia Desafiando as créditos Banha de todos os santos, errada o encanto, eu farei olhar Vem festa do Lava Fete, derroto pro Candomblé, saudando os seus orixás Eu vou, a voz da luta pela igualdade, herança preta, te balançando de verdade Vem, 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 vem Abençoe, amado, senhor do bom fim, tem que respeitar meu tamborim, o valor de felicidade, a meltia perigosa na cidade Minha Mangueira